Olá, eu sou Carolina Inévoa. Este é o 14º episódio do PUCCast Serviço, uma coprodução da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Hoje vamos falar sobre o feriado de Páscoa e a importância da fé para os católicos durante a pandemia. As comemorações da Páscoa de 2021, assim como a do ano passado, serão diferentes por conta da pandemia de Covid-19. Contudo, o cenário não diminui a importância da data. Para o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, a Semana Santa é a celebração mais importante do ano litúrgico para os cristãos. Celebra-se a vitória de Jesus sobre a morte e a certeza da vida nova para todos. Dom Orani reforçou que neste ano as comemorações serão simplificadas devido às medidas de restrição. E as celebrações acontecerão sim, porém simplificadas. Não teremos procissão no domingo de Ramos, nem na sexta-feira santa, não teremos beijo da cruz, também no sábado santo haverá mais simplicidade na questão do momento do fogo novo e também com menos leituras nas vigílias. Enfim, a celebração acontecerá, porém com mais sobriedade e também de maneira um pouco mais simples, mas sempre com muita alegria e grande solenidade, porque é Páscoa, é Páscoa do Senhor. Dom Orani Tempesta reiterou que para os fiéis católicos é importante que a cada momento se perceba a presença de Deus. Para a Páscoa de 2021, o arcebispo do Rio desejou esperança e paz no coração do povo carioca. Quero deixar para o povo carioca o meu voto de Páscoa no Senhor cheio de esperança. Olhar para Cristo ressuscitado que venceu a morte, venceu o pecado e dizer tenhamos esperança, que nós confiemos no Senhor, mesmo fazendo pelas dores, pelos sofrimentos, pelas dificuldades, que nós cumpramos bem a nossa missão, façamos a nossa parte, que realmente a Páscoa permaneça no coração de cada carioca, de cada um daqueles que me ouvem, veem ou leem, como uma esperança que se renova cada ano e que de ano em ano vamos aprofundando e cada vez mais vivenciando a alegria de estar com o Senhor da vida no meio de nós. Já para o diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Padre Valdecir Gonzaga, a Páscoa em tempos de pandemia pede reinvenção devido às restrições impostas. A manutenção da fé católica é ainda mais importante no contexto atual, visto que os fiéis não podem ir às missas presenciais. Nesse sentido, Padre Valdecir Gonzaga atentou que as adversidades são combustíveis à inovação. A crise, eu gosto de lembrar, é sempre um momento que nos pede para que sejamos criativos, aliás, a palavra crise, se nós tiramos o S do meio, ela se torna um imperativo do verbo criar, crie, então somos convidados a sermos criativos e a ser criativo cada um dentro e a partir de sua própria realidade. Somos convidados a fazer um mergulho no oceano do amor de Deus, a entrar no desejo de Deus que é para nós a fonte maior. Padre Valdecir apontou que a igreja tem papel fundamental na reaproximação da fé católica com os fiéis em tempos de tantas feridas. Para o clérigo, a igreja é um forte instrumento do amor de Deus na cicatrização da dor causada pela crise sanitária atual. Por conta disso, a instituição se tornou um pilar de esperança para dias melhores. A igreja tem esta missão de aproximar Deus do povo e o povo de Deus. Em tempos como este, de tantas feridas, em que muitas pessoas têm perdido entes queridos, não têm tido condições de ter uma celebração de exéquias, não têm podido participar de celebrações, não têm podido receber os sacramentos. A igreja como mãe e mestra, ela pode sim aproximar-se mais do povo e pode trazer o povo para mais perto de Deus, respeitando, é claro, sempre a realidade de cada um. Leonardo Pereira, mestrando em Engenharia Mecânica da PUC-Rio e coordenador de Crisma da paróquia Nossa Senhora da Vitória, afirmou que sua fé aumentou durante o período de pandemia. Ele acredita que em momentos de crise como o que vivemos, as pessoas precisam ainda mais se apoiar na fé. Para o mestrando, a Páscoa é mais que um feriado, é a data em que se celebra a glória de Jesus Cristo. Leonardo Pereira contou que a pandemia trouxe mudanças para a forma de se comemorar a Páscoa, mas isso não altera seu verdadeiro significado. Eu acho que, para o real significado da Páscoa, você ter pandemia, não ter pandemia, não altera o que Jesus fez por nós. No ano passado, nós não tivemos missa de Páscoa e a gente sente falta de ir para a missa. Obviamente, a gente vê aqui online, mas na minha humilde opinião, não é a mesma coisa do que a gente está na casa de Deus. Enfim, também tem a questão que a gente sente falta dos nossos amigos da paróquia, eu sinto falta lá do pessoal da Crisma, mas em questão de fé, só aumentou. O significado da Páscoa não muda em nada. Como Jesus falou, céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. Dom Oroni Tempesta destacou as orientações da Arquidiocese do Rio de Janeiro para evitar a propagação do novo coronavírus. A capacidade máxima é de 30%. O uso de máscaras dentro das igrejas é obrigatório e deve-se aferir a temperatura na entrada e disponibilizar álcool em gel ou álcool 70 para os frequentadores. Este episódio do PugCast Serviço é uma produção de Caroline Névoa e Juliana Potti. Edição de áudio João Gabriel Mancuso. A coordenação é do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PugC faz parte do projeto Comunicar, coordenado pela professora Lilian Sabaki. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!